As duas gostam do meu amor na minha música Toda hora seu amigo é só que mata Você não paga nada Toda hora tua amiga é só que mata Você não paga nada Já deram guan de toque, esqueceram de tanta loja Deram guan de toque, esqueceram de tanta loja Tá no xaia, tá no xaia, tá no xaia, tá no xaia, tá no xaia Tá sabendo iaia, deramengo iaia, tá sabendo iaia, ué Deramengo iaia, tá no xaia, tá no xaia, tá no xaia, tá no xaia Meu flow é cíntrico transazia, caneta mágica foi magia Tô atrás da geografia, com o elenco da filosofia Os turistas tão sem pernas, ninguém tá a correr a nível Meu grupo é inflamável e comparado ao combustível Os fugiram nem se onde estão E cada rima que não é, se passa aqui quebra que essa questão O som nem se pra iluminar todos nós Mas a sombra é só pra quem o merece É dura do xaia e do i Não faz como você conhece Vocês já deram guan de toques Como a dança da família Cavalo vem com a manda e beia O kimono, que becha, mas o talon já pra la bater Muito isso a batera Porque passaram a vida termicha Os fundos estão esferrujados Olá, eu sou a própria lixa Eu tenho barras e baliza E a minha voz na boca desliza E essa minha tropa manda liça E agora a história impacta os turistas Consigo para a brisa O problema da cobra É que ela morra se não trocar de pele A veliza que cobra o tempo corre Cada um com a vida dele E a minha voz na boca desliza Ataloxa, A Quando os cais letra a caravana passa Isto não é indireita, é pra atingir a carapuça Sou o novo nessa merda, tem muito, diz muito, peça, peça Eu sou o prato, assassino, assassino, drogas, assassinos Eu tenho tempo nesse tempo, esse tempo me dá uma mestre Alegria, sendo que você senta que é sucuta E no bom jarante da mafuta Com o estalengo, ninguém prenda, nem que o foco ajuda do que embanda Deixaram pra trás o tom que se anteco, ele em que novera, vira em novar É quando vem de microfone, tipo peixe na água, tovar Essa vida parece um jogo, enquanto relaxa no tempo O tempo vai levar o teu tempo, e no tempo tu vai pra rezar Mas nasce na hora de inovar Vila do kuduro, nosso lar, onde o cababa é o star Estou tocando a bola na mão, mas o golpe ainda vai ao far Êêêêê, afriquei o pop, já não dá lá da macho Mano é o que para todo, nós faz Entro no Biggie, Maracutaia, mamus, tá pronto, só me falta sair Entro do I, da Budambaya, lipo, pitinho No ticket, ali, com o chefe, entrando, não tá, tá, tá Agora fa, não sei, tu me mostrar onde sou, cabeçado, sou especial No filme nunca, stocké, ser bandido Nesse bandido estamos distribuídos Nesse suporte, que era muito bem, de pito Ninguém tem tarde nós toma os giros MAMOLA MUSIC Seu blogger de sempre